E aí galera, beleza? Eu sou o LocoBeats e bem-vindos a mais um episódio do Let's Play, ou série de 102 Dálmatas Pops do Rescue Ou se vocês preferirem, 102 Dálmatas Filhortes ao Resgate Bom, eu acho que a gente tá quase no final da fase, tipo, quase na última, deixa eu ver É, pelo jeito, só são essas três E bom, nesse vídeo a gente vai fazer três dessas fases pra acabar logo a série, pra não deixar logo pros meus vídeos, né? Então, vamos nessa É, a gente tá aqui, é, vamos quebrar a regra de fazer só duas fases Essa cena não é tão importante Eu nem sei pra onde ele vai, melhor eu seguir ele Caraca Parece uma assombração Porque vocês viram, né? Eu persegui o gato e ele desapareceu Isso daria uma boa creepypasta Só que não E a música que toca nessa fase Não é, é, não é bem assustadora, né? Dependendo, é, dependendo se você tem medo, não Tipo, 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 mas faz parecer, tipo, até combina com a fase, né? Sei lá se eu tô falando merda ou não E aqui provavelmente não tem porra nenhuma Eu acho que eu vou fazer uma enquete, sei lá Tipo, eu acabei essa série Qual a próxima série vocês querem Eu acho que eu vou deixar até o link na descrição Acho que ninguém vai ligar, né? Tipo, se não tiver muito voto Eu mesmo escolho, né? E foda-se E o capeta Morre, capeta Não Tipo, não é morre, capeta É morre, diabo É Nossa Só aparece só isso Nossa E Eu ainda tô gravando com o Fraps Porque É, porque Eu ainda tô aprendendo a gravar com o Action Man Release Que eu ainda nem aprendi ainda É E Então eu vou ter que me conformar com o Fraps Me acostumar Cara Esse cara não acorda de jeito nenhum Caraca Não tô nem pulando em cima dele Caralho Não acorda de jeito nenhum Ah, mas dane-se Eu nem quero acordar ele Eu nem importo muito De pegar check-point Nesse jogo Vamos lá Police Strike Caraca E aqui tem um X Pra que serve esse X Pra que serve esse X Eu não sei Nossa Que bosta Nossa Eu ainda nem apertei o bola Agora ele vai explicar O que a gente tem que fazer Caraca Caraca Tá A gente precisa A gente precisa ir naquele relógio E apertar o quadrado Que é pra dar o latido Que vai acordar o caçador É Isso é Isso é um mini spoiler É Mini spoiler Tá Deve ser E agora E agora Peraí Tem um Ah Não é o urso E agora Vai ter memórias do Super Mario 64 Que Memória mais ou menos É É Pra que não entendeu Foda-se Não Mentira Acho que não dá Ah Dá Vai acordar o desgraçado Eu achei que ele Ele não ia acordar Nunca Não há O que falta Não está Como como É A Senão Não Não As A A Não A beleza nossa e ainda tá o x nossa o chão desmoronou e ainda tá o x aqui é mas fazer o que é ps1 é ps1 não eu não tô falando mal de ps1 a gente que vem falar ai louco de serrida de ps1 é ai foda-se nossa beleza fala aí via toma se eu esqueci alguma caixa eu vou voltar no início para pegar isso pra mim é inédito tá eu primeiro vou no quarto o caralho que isso eu não sei como é que eu faço para voltar tá tchau então é só vim por aqui eu acho que é isso ah não isso aqui é é a parte da última faça aqui é a última parte para passar de fase então não sei como é que eu vou voltar sério que pra isso aqui pra mim tudo é inédito ah eu acho que eu volto por aqui ou não nossa ah é uma passagem secreta ah tá nem tinha reparado nisso sério não porque é inédito pra mim né merda então acho que deve ser nesse aqui ah nossa como eu sou tonto pra caralho beleza são quatro o que vai acontecer ah tá era isso nossa eu nem reparo nas fases né eu tenho preguiça eu já sei até pra onde eu vou ou não ah tá eu volto eu volto pro início opa opa eles já são cinco eu acho que o sexto tá aqui ah eu acho que eu tenho que voltar é vai demorar um pouco né porque eu sou uma anta né que deve ter esquecido que tinha outra caixa nossa e quando eu caio de um lugar bem alto eu não levo dano é a lógica da gravidade aqui é foda ele tá aqui em algum lugar é vai demorar já que tá eu não sei o que que eu tô fazendo a a a a a a a a Tá, eu tô bem quieto, né, porque eu tô pensando aqui. Ah, caralho, como eu fui idiota dessa vez. É, a culpa não é minha, é porque é tudo inédito pra mim, né, eu não sei, né, que é tudo inédito. Então, eu não sou um idiota. Beleza, agora já podemos passar de fase com a cabeça limpa. Não. Vamos pra Toy Factory, que é a fábrica de brinquedos. Eu acho que dessa vez eu vou prestar atenção no diálogo. Tá, Manglers não é muito bom, né. Ah, fura-se também. De onde tu vai? Caralho. Ô, assombração. Nossa. Caralho. Porra! Nossa, o negócio subiu. Aí, quando eu me aproximei, eu tomei dano. Cara, de novo, ó. Olha só, roubaleira. Isso aí não é justo. Hum. Caralho. Eu... Eu... Eu sou vesgo, só pode, né. Porque eu nem vi o pinguim se aproximando. Ai! Porra! É, tem a vez que... É. Que tem a vez que não dá, né. Claro, eu não uso muito o meu faro. Que eu nem sei se eu tô na última parte. Ah, depois eu vim pra cá. É até que a música é bem animada. Não sei se vocês acham isso. Pim! Ah, moleque. Eu manjo das putarias do rolamento. Porque... O caminho parece ser o mesmo, né. Mas não é. Ah, mamãe do sal! Porra! E o melhor é que eu volto no início, né. O que tu tá fazendo aqui? Tem que ser com latido pra matar ele. É bad talk. A gente vai ser foda pra caralho. Caralho! Que porra! Meu Deus! Caralho! Consegui! Ah, eu acho que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que seguir pra próxima sessão. Não sei se eu fui pra aquela parte. Eu acho que eu vou tentar. É porque eu tô meio confuso agora. Pera aí. Eu acho que não dá. Será que dá? Deu! E agora? Dá nem pra ver direito aqui. Meu Deus! Olha a merda que eu faço. Pim! Nossa! Grande merda! Merda! Pula! Pula! Essa parte aí vai ser foda pra caralho. É, isso aí são as memórias do Crash Bandicoot, naquela fase que você vai no templo e aparece esse negócio. Não, que... Ah, esquece, senão eu vou entender mesmo. Sério, o que diabos eu tenho que fazer aqui? Ah, merda. Que bosta. Ah, melhor nem tentar. Sério. Vamos se ferrar. Que sal irritante. Fala daqui. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Só sei que pra renderizar em HD vai demorar muito. E agora que vai dar os créditos. Ah, então o nome desse cachorro é Dominó. O louco bicho. Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Dos Cintas e dos Dálmatas. Pubs do Rescue. E esse aí. Esse foi o... Bom, eu já disse que esse foi o jogo. Apenas. E eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Que... Desse jogo bem nostálgico. Bem nostálgico. Que marcou muito. Né. Que... Nossa. É bom lembrar, né. Tipo, eu passei por fase inestas. Tipo, eu nunca zerei esse jogo. É a primeira vez que eu tô zerando esse jogo, né. Em vídeo, né. Zerando e gravando ao mesmo tempo, né. Ai, é foda, né. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se gostaram, dá aquele like. Adiciona seus favoritos. E se você ainda não tá inscrito no meu canal. Se inscreve aí. Que vai dar uma puta força. E o meu canal... E a gente já alcançou a marca de 500 inscritos. Olha o capeta aí. Sai daqui, porra. Nossa. A gente já conseguiu alcançar a marca de 500 inscritos. Que... Muito obrigado aí, velho. Vocês são muito foda, velho. Nem sei se eu vou fazer especial de 500 inscritos. Porque eu tô sem ideia. Eu ia fazer de pergunta. Só que não ia dar muito certo. Sei lá. E... É isso aí. Obrigado pelos 500 inscritos, velho. Nossa. E eu tô sem palavras agora. Sério. Eu tô sem palavras. Ah. E se vocês quiserem, vocês podem... Não, vocês podem votar lá. Votar lá no... Estropple. Quem é? Negócio enquete. Votar qual vai ser a próxima série do canal. É. Se não tiver nenhum... Se não tiver nenhum vencedor, etc. Eu... Sei lá. Eu escolho sozinho mesmo. Lembra que aqui é tudo improvisado. Vai aparecer a Cruella novamente. Grudar no... Esse cientista aí. Entende. Então é isso aí. Fui.